Com o último final de semana do mês de julho, muita gente resolveu fazer as malas e pegar a estrada para descansar e aproveitar as praias e balneários. Foi o caso do Charles, que vai curtir a Vila dos Cabanos, no município de Barcarina. Resolvi ir lá passear, relaxando, tivemos umas semanas férias. Qual é o destino? O Urem. Vou descansar um pouquinho. Estou de folga, aproveitar o destino que tem lugares bonitos lá e tirar uma faldinha. Segundo a empresa que administra o Terminal Rodoviário de Belém, cerca de 128 mil pessoas passaram por aqui ao longo do mês de julho. No Pará, os destinos mais procurados foram Mosqueiro, Bragança, Marudá, Vigia, Curuçá e Salinópolis. Para fora do estado, Fortaleza, Recife e São Luís, no Maranhão.